Saiba como o planejamento pode te guiar da ideia à realização das suas metas. Primeiro, o que realmente significa ter um planejamento financeiro? Há uns dias a gente estava aqui conversando sobre a importância de construir o seu para este ano. Mas o que isso significa exatamente? Imagina ele como um mapa que vai te guiar a tomar as melhores decisões ao longo dos dias, meses e até anos. Uma ferramenta que reúne todas as suas informações financeiras, te dando uma visão ampla da sua situação, dos seus números, do seu dinheiro, no agora e especialmente no futuro. Com esse mapa, você consegue identificar se a forma como você tem escolhido lidar com o seu dinheiro agora te coloca mais perto ou mais longe das metas realizáveis de médio e longo prazo. O planejamento financeiro permite que você visualize diversos cenários, com rotas alternativas para você encontrar os melhores caminhos. Dentro dele, o orçamento é uma peça fundamental, já que é ele que te permite ver se você está gastando excessivamente ou para onde está indo o seu dinheiro. Quer entender melhor sobre o orçamento? A gente fala mais dele no terceiro vídeo dessa série, Dinheiro Sem Tabu. Clica aqui!